Meu nome é Neyudis Menezes, sou de Aracaju, tenho 65 anos, sou escritora. Eu sempre tive o sonho de ir para a Itália e estava à procura de um curso. Então, há quatro meses atrás, eu conheci o professor Silvano Formedi, fazendo uma live no YouTube, e comecei a observar a forma como ele se expressava diante do curso que ele estava apresentando, e eu fiquei assim, encantada. Ele passava muita confiança. Então, eu não pensei duas vezes. Me inscrevi num curso de 15 dias e nunca imaginei que eu chegasse ao ponto de aprender italiano. Foi muito... Fiquei surpresa comigo mesma, mas ao mesmo tempo, foi a forma como ele ensinava. Ele não usa gramática. Ele usa uma forma de... Um método simples, prático, que você aprende muito mais rápido do que o que pensa. E foi isso que me aconteceu. Eu me apaixonei. Completei os 15 dias, já falando italiano, e logo em seguida entrei no curso de 18 meses. Estou muito feliz. E agora eu faço um convite a você que está me assistindo, para que também participe desse curso. Se inscreva. Você não vai se arrepender. O curso é maravilhoso. Tem uma dinâmica espetacular. Um método, assim, impressionante, que não tem igual. Eu recomendo. Você não vai se arrepender. Me sento troppo realizada, parlando italiano. Não renunciare a mais de um sonho, só porque avou muito tempo a realizá-lo. E o tempo, comunque, passará. Se tu penses que puoi, ou penses que não puoi, comunque, hai ragione. Arrivederci.